Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Livra-nos do mal essa manhã. Vamos começar mais uma semana, Pai. Que Tua mão segure nas nossas mãos. Que nós tenhamos estratégias para vencer, Pai, os obstáculos do dia a dia, da vida, da nossa mente. Purifica-nos com isopo e ficaremos limpos. Dá-nos, Pai, o entendimento da Tua palavra e nos leva ao centro da Tua vontade. Nós colocamos nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.